O programa cultural de hoje vai ser aqui na Sociedade Cultural Lírica, um espetáculo maravilhoso com a orquestra Prelúdio, Mestres do Barrão. Um domingo de sol maravilhoso, 10h30 da manhã e a próxima oportunidade você não pode perder. A Sociedade Cultural Lírica é um local bastante importante para a nossa cultura, porque é onde eles preservam a cultura alemana. As atividades da Orquestra Prelúdio de Joinville iniciaram em março de 2011, sob a liderança do maestro Rafael Mu. O deserto de hoje trazem alguns dos compositores do período barroco, como Bach, Hennel, entre outros. O período barroco é um dos mais importantes da história da música, pois é ali que se afirma a tonalidade como conhecemos. Hoje também na Sociedade Cultural Lírica teremos o lançamento do primeiro DVD ao vivo da Orquestra Prelúdio e do coro Vox Camerata. A realização dos concertos matinais, sempre no terceiro domingo de março, a dezembro de cada ano, é uma das atividades culturais da Lírica, em parceria com o Poder Público Municipal, proporcionando ao público joemilense a oportunidade de assistir gratuitamente a apresentação de orquestras, bandas, morais. A realização dos concertos matinais, sempre no terceiro domingo de março, a dezembro de cada ano, é uma das atividades culturais da Lírica, em parceria com o Poder Público Municipal, E o maestro Rafael, sempre de prontidão para nos brindar com música boa, né? Ai, que delícia! Esse repertório de hoje, tudo de bom! Sem dúvida, Fabiola. O período barroco é um dos mais importantes da história da música, porque é ali que se afirma a tonalidade, como a gente conhece hoje, o modo maior, por exemplo, se escuta dizer dó maior, ré menor, enfim, toda essa questão se consolidou e se afirmou no período barroco, e é um período de grandes mestres, por isso, mestres do barroco. Além de tudo, o teu espetáculo é informativo. Nós ainda estamos num processo aqui em Joinville, também de formação de plateia, né? De música, de orquestra. Então, o concerto de hoje, ele é também, de certa forma, didático nesse sentido, onde eu tenho uma interferência com o público, uma relação com ele, onde eu vou contando um pouquinho da história desse compositor, dessa obra, como que chegou até os dias de hoje aqui conosco, né? Os músicos são daqui, são de fora, você misturou, como é que é? Sim, os músicos são todos de Joinville, apenas um é que vem de Curitiba, né? São todos músicos profissionais, que tocam não só em Joinville, mas tocam em diversas cidades vizinhas também, e que nós conseguimos congregar na orquestra, Prelúdio, né? Que já está em atuação em Joinville desde 2011, mas a partir de 2015, ela passou por um processo de profissionalização do grupo, e continua esse processo, inclusive, no início desse ano, nós formamos uma associação da orquestra, que é a Associação Cultural e Artística de Joinville, a CAGE. Que bacana! Olha só, gente, é a cultura sendo realmente colocada de uma forma profissional, e isso para nós é muito importante, porque uma cidade precisa disso, né, Rafael? Você está sendo uma figura importante, vai contar a história, vai escrever no livro de Joinville, né? Eu acredito sim que nós temos muito público, né? Nós tivemos no primeiro semestre o Glória em Ré Maior, Nós tivemos duas mil pessoas, né, que assistiram a orquestra diretamente nas casas onde nós estivemos, e hoje você pode observar aqui, né, amanhã está cheio de gente, praticamente não há mais lugar, então, assim, a gente vê que há necessidade sim, e uma cidade que tem uma orquestra é uma cidade mais feliz, uma cidade mais humana. Parabéns, é um prazer para nós estarmos aqui, realmente é um momento importante, e a gente vê quantas pessoas conhecidas vieram, e só falta realmente ter mais e mais vezes. Mas aqui na Sociedade Cultural Lírica é um templo de cultura também, né? É onde a gente realmente consegue ver que a cultura alemã, principalmente, ela é muito valorizada e existe um esforço em mantê-la viva. A cultura, ela só funciona quando ela é fomentada, né? E o que nós estamos fazendo nessa manhã, nos concertos matinais, é um fomento à cultura. Então, como você bem disse, aqui é um templo de cultura que vai para praticamente 100 anos, né? Que bom, ou quiçá que tivéssemos mais templos assim na cidade, né? Que realmente é um momento onde a gente consegue congregar aqueles que curtem, aqueles que apreciam uma boa música. Que realmente é um templo de cultura, né? Obrigada, parabéns. E é isso, gente. Nós estamos aqui, então, na Sociedade Cultural Lírica, mostrando para vocês Mestres do Barroco, com a Orquestra Prelúdio. Aproveitem esse último instante, que é tudo de bom. E eles têm um CD também, viu? Aproveitem esse último instante, que é um templo de cultura, com a Orquestra Prelúdio, com a Orquestra Prelúdio, com a Orquestra Prelúdio, com a Orquestra Prelúdio, com a Orquestra Prelúdio. Aplausos. 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 Aplausos.